Música Sonhar, planejar, alcançar. Apresenta Cuidando do Planeta Mamãe, Elmo está com calor. Vou ligar o ventilador. Por que as luzes piscaram? Nós estamos usando muita energia. Vou desligar o ventilador e abrir algumas janelas. Assim, economizamos eletricidade. Como Elmo e Lola podem economizar eletricidade? Olá, pessoal! Boa pergunta! Vamos jogar para descobrir! Bem-vindos ao Desavio do Elmo! Hoje, um eletrizante jogo uma ideia brilhante! E os participantes são... Elmo, Lola e você! Para vencerem este desafio, precisam encontrar maneiras de economizar energia elétrica. Vocês devem... Apagar a luz quando saem do quarto. Desligar a TV quando ninguém está assistindo. Deixar tudo aceso o dia todo. Ou desligar as luzes durante o dia e abrir as cortinas. Vocês têm 30 segundos! Valendo! Desligar a luz quando o Elmo sai do quarto é uma forma de economizar eletricidade. Correto! Lola acha que deveríamos desligar a TV quando ninguém está assistindo. Correto! Tudo bem! Vocês estão indo bem? Para economizar eletricidade, Elmo e Lola devem ligar todas as luzes ou desligar as luzes e abrir as cortinas durante o dia. Hum... Todo mundo menos esse pequeno vagalume. Ele gera a sua própria energia! Olá! Hoje, Elmo e Come Come vão fazer um piquenique. Hum... Minha quer comer uma montanha de biscoitos, oba! Antes de comprar biscoitos, precisamos comprar alimentos saudáveis. Não somente os que queremos. Elmo, você escolhe a comida que precisamos. Como o Elmo pode saber quais alimentos precisamos para o piquenique? Oi, pessoal! Ótima pergunta! Vamos descobrir! Uau! Minha Shackman está em algum tipo de game. Bem-vindos ao Desafio do Elmo! Hoje, com o jogo, que comidas saudáveis você precisa para um piquenique? E os participantes são Elmo! Come, come! E você! Para vencerem este desafio, vocês devem escolher quais alimentos saudáveis precisamos para um piquenique. Um sanduíche, cenoura, banana ou biscoito recheado coberto com açúcar. Vocês têm 30 segundos para isso! Valendo! Qual alimento saudável o Elmo realmente precisa? Sanduíche é um alimento saudável. Você está... Corrado! Uau, uau! Agora, me tenta! Me querem pegar biscoito! Come, come! A mãe de Elmo falou que deveríamos levar os alimentos saudáveis que precisamos. Não somente o que queremos. Me querem biscoito, mas me precisa de comida saudável para o piquenique. Ei, banana é doce como biscoito. E banana é saudável. Me escolha, banana. Correto, novamente. Banana é uma comida saudável. Escolha mais uma comida que precisa. Você pode ajudar Elmo a encontrar mais uma comida saudável que Elmo precisa para o piquenique? Isso mesmo, uma cenoura! E vocês conseguiram! Escolheram três alimentos saudáveis que precisam para o piquenique. Obrigado por jogar com seu amigo fofo e peludo, Grover. É como minha mãe sempre diz, escolha aquilo que você precisa, não somente o que você quer. Oh, vejam! Uma receita de biscoito! Hum, é o que faz com biscoito? Biscoito! Na minha família, adoramos fazer compras juntos. E praticamos brincando de mercadinho. E praticamos brincando de mercadinho. E você, consegue fazer uma lista de compras e encontrar os produtos no mercado? Aproveite embalagens usadas, caixas de papelão e outros materiais para fazer o seu mercadinho. Solte a criatividade e mãos à obra! Puxa, você é boa! Deveria fazer Karatê com a gente! Eu adoraria, Chunky! Mas eu não tenho um uniforme de Karatê igual ao seu! Hum, deixe-me ver. Eu acho que eu tenho um uniforme do seu tamanho! Você não precisa mais dele, Chunky? Não, não me serve mais. Então, acho que vou dar pra você. Mas, onde será que eu coloquei? Será que foi aqui? Não, não foi aqui. É, talvez ele esteja aqui. Aqui também não. Ah, parece que eu não vou poder fazer aula de Karatê com vocês. Espera aí! Já sei onde está! Encontrei! É, tem razão, Chunky! É muito pequeno pra você, mas... Parece perfeito pra mim. Vamos todos dar um grande raiá para Lily, nossa nova aluna de Karatê. Raiá! Raiá! Acho que vou me dar muito bem nas aulas de Karatê. Raiá! Torneira pingando? Não pode! Tão importante quanto cuidar da gente e das nossas coisas! É cuidar dos recursos naturais e economizar água. É bom para o nosso planeta! Tão importante quanto cuidar da gente e das nossas coisas! É cuidar dos recursos naturais e economizar água. É bom para o nosso planeta! Elmo, adoro escovar os dentes! Elmo, é importante cuidar dos nossos dentes, mas cuidar da água também é! Como o Elmo pode fazer isso? É só fechar a torneira enquanto escovo os dentes! Tão importante quanto cuidar da gente e das nossas coisas! É cuidar dos recursos naturais e economizar água. É bom para o nosso planeta! Tão importante quanto cuidar da gente e das nossas coisas! É cuidar dos recursos naturais e economizar água. É bom para o nosso planeta! É hora de levar minha bicicleta! Bom, é legal cuidar das nossas coisas, mas cuidar do meio ambiente também é importante! Mas como eu posso fazer isso? Comece economizando água! É só usar um balde ao invés da mangueira! Tão importante quanto cuidar da gente e das nossas coisas! É cuidar dos recursos naturais e economizar água. É bom para o nosso planeta! Tão importante quanto cuidar da gente e das nossas coisas! É cuidar dos recursos naturais e economizar água. É bom para o nosso planeta! Cadê meu saponete? Minha adora tomar banho! Come, come! É mesmo importante cuidar da nossa ingerir! Mas tão importante quanto isso é economizar água do nosso planeta! Como mim pode fazer isso? É fácil! Tome banhos rápidos para economizar água! Tão importante quanto cuidar da gente e das nossas coisas! É cuidar dos recursos naturais e economizar água. É bom para o nosso planeta! Tão importante quanto cuidar da gente e das nossas coisas! É cuidar dos recursos naturais e economizar água. É bom para o nosso planeta! Agora me vai tomar banho rapidão! E hoje eu vou ajudar muito, Bel! Oi, Miara! Oi, Grubber! Oi, Bel! Oi! Que bom que vocês chegaram! É, eu estava mesmo precisando de uma ajuda para regar o meu canteiro! Ai, o meu regador está vazio! Quem pode enchê-lo para mim? Ah, por favor! Abre! 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 Eu vou deixar comigo! Ah, obrigada! Ah, obrigada! Ah, obrigada! Cadê a água? Ah, obrigada! E aí? Ah, o Grover! Venham aqui, por favor! Ah, vamos lá, vamos lá! Gente, gente! Eu abri a torneira, mas não saiu nada! Mas com licença que o seu fofo e felpudo amigo Grover vai resolver isso! Vamos lá, hein? Sai daí, água! Ah, eu sei que você está aí, não se esconda! Sai daí, vamos lá! Grover, Grover, não vai adiantar! Eu acabei de lembrar que a companhia de água ligou avisando que vai faltar água hoje à tarde! Ah, mas e agora? Sem água as plantas não crescem! Elas não crescem fortes e saudáveis! A água é muito importante para elas, não é, Liarinha? É, para elas e para a gente também! Vocês nem imaginam o quanto! Como assim? Como assim? Eu acho que a Árvore dos Sonhos trouxe uma história que fala justamente sobre isso! É, de quem, de quem, de quem? É da Eliette Paraguaçu! Mais uma história que alimenta essa árvore! Então conta para a gente, Niara, por favor! É, por favor! Agora! Bora! Vem comigo! Vem comigo! Mais uma semente nós vamos plantar! Por que a história de hoje já vai começar! Ai, eu adoro essa parte! Eu também! É! Essa é uma história real e se passa na Bahia, onde mora Eliette. Ela gosta de dizer que é uma mulher das águas. Não porque é uma sereia, mas porque ela vive numa ilha, a Ilha da Maré. E passa a maior parte do seu dia no mar, remando, pescando ou catando marisco no mangue. A água é muito importante para todos que vivem lá, pois é de onde tiram os seus alimentos e o seu sustento. Mas, um certo dia, a Eliette percebeu que as pessoas da ilha começaram a ficar doentes. Mas o que estava acontecendo? Era isso que ela queria descobrir. Aí, ela começou a investigar. Então, ela observou ao redor e logo descobriu o problema. As indústrias que ficavam perto da ilha estavam poluindo as águas. As pessoas estavam ficando doentes porque, além de contaminar a água do mar e do mangue, a poluição também contaminava os peixes e mariscos que as pessoas comiam. E foi aí que surgiu o seu sonho. Que a natureza e a vida das pessoas fossem respeitadas e cuidadas por todos. Uau! Mas esse é mesmo um grande sonho! É grande mesmo. Porque ela não tinha como falar com todas as pessoas do planeta. Então, ela começou a fazer algo ali, na sua comunidade mesmo. E como ela fez isso? A Eliette conversou com as mulheres da ilha sobre a importância de se unirem para organizarem a pesca e a venda de mariscos. Juntas, as marisqueiras iniciaram uma cooperativa, que é um grupo de pessoas que trabalham em equipe, para lutar pela preservação das águas que lhes dão alimento e sustento. Ah, e está dando certo! A Eliette realizou o seu grande sonho! É um trabalho longo, Grover. Mas a Eliette não desiste e tem ido cada vez mais longe para realizar esse sonho. Ela foi até a universidade, participou de muitas rodas de conversa, deu entrevistas para a televisão e até já viajou para outros países para contar a história da sua ilha. Sim, a Eliette foi convidada a participar de um encontro mundial sobre o clima do nosso planeta. E esse foi o sonho que a Eliette plantou. E a história de hoje, enfim, terminou! Uau! A água serve para um montão de coisas, né? Sim! E quando a gente entende a importância da água na nossa vida e na vida das outras pessoas, percebemos o quanto é preciso cuidar bem dela. Ai, é mesmo! Afinal, a água está em tudo. Ela serve para a gente beber, tomar banho, nadar, para regar as plantinhas... Ai, as plantinhas! A gente ainda não regou! Elas devem estar com muita sede! É verdade, Grover! Será que a água já voltou? Vamos lá vir! Vamos lá, é verdade! Bora! Vamos ver! Acho que voltou! Será? Agora vai, hein? É o poder, hein? Ufa! Ainda bem que a água voltou, hein? É! E agora vamos cuidar muito bem dela! Isso! Então, plantinhas, se preparem! Água fresquinha a caminho! Eu vou pegar vocês! Grover! Grover! Você esqueceu o regador! Sim! Ai, gente! Esqueci o regador! Hum! E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti